Eu escolhi a EMBI Morumbi, e não faltam motivos para você escolher também. Vem comigo! Oi, gente! Meu nome é Vanessa, eu sou aluna de Arquitetura e Urbanismo aqui da EMBI Morumbi, e hoje eu vou levar vocês para conhecer um pouquinho do meu curso. Vamos? A EMBI reconhece o papel social da arquitetura como uma formadora do espaço urbano. Por isso, o nosso curso tem preocupação nas questões atuais e globais sobre sustentabilidade e meio ambiente. Durante nossas aulas, somos incentivados a atuar de forma criativa, tanto na liderança de processos de planejamento e produção, quanto nos desenhos e projetos que nós desenvolvemos aqui. Eu estou aqui com o professor Sarkis e a gente está conversando sobre a importância do estágio na nossa formação acadêmica. Boa questão! O estágio é muito importante porque faz a aproximação do aluno no âmbito teórico da faculdade com a realidade do mercado externo. Para ele, essa experiência é muito valiosa depois, quando ele vai ser conhecido, por trazer já, além do estudo teórico, a experiência prática. Neste espaço, a gente tem a NUPDOC, que é o núcleo de pesquisa e documentação do nosso curso. Aqui, a gente tem acesso a informações, conteúdos e referências que nos auxiliam no desenvolvimento dos nossos projetos. E também, acesso a documentações de mapas que ficam disponíveis nas mapotecas. A estrutura do campus possibilita que tenhamos contato com todas as especialidades. É neste superestúdio que aprendemos a colocar em prática a teoria. Podemos concretizar projetos desenvolvidos no papel através de softwares, onde elaboramos peças de desenhos técnicos em 2D e até 3D. Na arquitetura, a criação de maquetes é muito importante, para que a gente teste e materialize os projetos desenhados no papel. Depois de todo o planejamento e estudo, é ótimo ver como ficaria o projeto finalizado, com sua proporção, formatação, cores e texturas. E para isso, contamos com diversos materiais e maquinários para construir as maquetes da forma mais profissional possível. Bom pessoal, nosso tour fica por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que a gente se encontre aqui no semestre que vem. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto